Pira colada senorita Eu é pro top, fecha com o stop a mena e eu vou fram no stop Toral de novo um bitch fora em mim brato Don't fuck me engano, baby eu o divi canso Eu é pro top, fecha com o stop a mena e eu vou fram no stop Toral de novo um bitch fora em mim brato Don't fuck me engano, baby eu o divi canso Eu toli meus cine só venta por de, eu misti emila só venta por me Veka me de, veka me me, ge me din alt só vi back in the game Kulo, jobba karite fër e puto, mami du vet ja e noko Burberry batting e pulo, pulo, chica Eu elscar de fila de fika, eu tol de neti Costa Rica Eu vim bara leva vida, vida Hade renda på hosen, is kal, eu é frozen Eu diga min drip, homo baviste, eu ocean Eu blivete poshosen, vazo da por i slow motion Digga du flowen, baby du a blivit chosen Eu er po top, fresh acú stop a mena e eu vou fram no stop Toral de novo um bitch fora em mim brato Don't fuck me engano, baby eu o divi canso Eu er po top, fresh acú stop a mena e eu vou fram no stop Toral de novo um bitch fora em mim brato Don't fuck me engano, baby eu o divi canso Arrigar e me buri, buri, fantasia e me truni Truni, o divi spelaruli, doi blanda sin sume smoothie Viña colada, eu pide poder irme casa Mami que pasa, odio problema era Dolce Gabbana Baby vamos, eu cuidare ser que juramos El capitano, eu fui de Cristiano Ronaldo Me avisa mi mango, mango, cara me fa Rambo Yo er po top, fresh acú stop a mena e eu vou fram no stop Toral de novo um bitch fora em mim brato Don't fuck me engano, baby eu o divi canso Eu er po top, fresh acú stop a mena e eu vou fram no stop Toral de novo um bitch fora em mim brato Don't fuck me engano, baby eu o divi canso